Onde o umbigo habita, cantigas São Luísadas, Lá montes de poemas, em maldição bendita, Ali mapas celestes, de lestes quase oriente, E óleo que assiste ao triste fim da gente. Alcantarei meus versos, ainda que tardios, Aos povos do universo legarei os meus desvios, Sou mais um piculante, no imenso do vazio, E penso retirante, cada vez mais fico, Emaranhando em sampa, as teias, fio a fio, Eu sou o mar voltando para as nascentes do milho. Chega de Vinícius de Moral, melhor nome deles, Chega de falsas flores marginárias, Chega de falsas flores marginárias, Chega de drumões de profetas, Sentimentos do mundo enlatados, Chega de falsas juzés, fora direitos, Chega de bilates em pleno século XXI, Chega de vírgulas ridículas, de aspas ou caspas, De prosa com prazo de vencimento, De rimar poesia com azia, De misturar tochas e vestes na sacristia, Chega de ação de graças em lugar de carnaval, De usar a guarda-chuva no quintal, Chega de tanto empate tonto, De rimas de paletói gravado, Em choque inchados, E chatos assépticos, Chega de hamburgueses, E a cada letra, a cada labirinto, De leminskis, Vampiros de leminskis, Chega de versículos engomados, De sonetos sonolentos, Chega de tolos toletinos, Chega de saudades, De velhas bolsas novas, De barquinhos naufragados, Chega de marchinhas, De água e sal, Repretas, Estrontas, Na praça da palavra, Chega de espíritas, De pinguim, De geladeira, Chega de verbos de plástico, Chega, Querem saber de uma coisa? Chega de bandeira, Meio pau, Abra! Um anjo louco, Torto doido, Muito doido, Tinha as asas de avião, Tinha as asas de avião, Tinha as asas de avião, Quando eu nasci, Um anjo louco, Torto doido, Muito doido, Veio ler a minha mão, Veio ler a minha mão, Veio ler a minha mão, Não era bem barroco, Era um anjo louco, Torto doido, Muito doido, Tinha as asas de avião, Esqueciamos de notícia, Um anjo rito dos dedos, Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes Vai, bicho, todo mundo desafinar o coro dos contentes Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes Vai, bicho, é o fim do caminho